E aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma aula do nosso curso de Bootstrap 4. Hoje o assunto da aula vai ser sobre containers. O container é o elemento mais básico do Bootstrap e é necessário quando usamos o sistema de grid. Mas podem ficar tranquilos que no próximo vídeo vai sair um vídeo sobre grid. Mas voltando ao assunto do container, a gente pode utilizar um container com tamanho fixo ou que pegue a página inteira. Então para entender melhor esse conceito, vamos botar em prática aqui no nosso editor de texto. Eu vou estar utilizando o Atom, que ele é mantido pela GitHub. E antes eu vou no local que eu deixo os meus códigos, vou criar uma pasta chamada curso Bootstrap. E dentro dela eu vou criar outra pasta e chamar ela de aula01. Agora vamos abrir essa pasta no Atom e começar aqui a nossa explicação. Vamos precisar do template básico do Bootstrap, que contém seu CSS e JavaScript. Que a gente pode conseguir ele na documentação do site do próprio Bootstrap. Mas eu também vou deixar ele aí na descrição do vídeo. E agora depois de a gente copiar e colar o código do nosso editor, dentro do body da nossa página eu vou criar uma div com a classe container. E dentro dela eu vou colocar um H1 chamado de Olá Mundo. Eu também vou colocar um background color de azul, para a gente ter uma visualização melhor. E agora vamos atualizar a página e é isso aí que a gente vai ver. Esse é o container padrão que pega só uma parte da tela. Agora vamos voltar para o nosso editor e iremos criar outro div com a classe container-fluid. E iremos botar outro H1 que também vai se chamar Olá Mundo. E dessa vez eu vou colocar o background color como red. E como a gente pode perceber, o container é basicamente o local que vai abrigar o conteúdo da nossa página. E também podemos perceber que o container, que foi o primeiro que eu expliquei, ele não pega a parte toda da página, ele só pega com um tamanho fixo. Já o container-fluid, ele vai pegar de um tamanho de 100%, ou seja, ele vai pegar a página inteira. E pessoal, essa é a aula de hoje. Eu vou tentar sempre manter esse ritmo de aulas curtas e objetivas. E a próxima vai ser sobre o sistema de grid. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!